Ninho de Bentivy, Bentivy Cavaleiro, Severino, olha aí gente, filhotinho de Bentivy novinho, show, tô aqui fazendo a podagem dos carveiros aqui no terreno, mas esse carveiro vai ficar sem podagem hoje, só a próxima semana quando esse Bentivy aqui for embora e voar, show, olha aí como é lindo Bichinho no Ninho Inscreva-se no canal Galo do Sertão, compartilha esse vídeo, deixa aquele joinha, pra faltar desse seu canal galera, te agradeço muito aí ó, olha aí Lindo hein, obrigado, doce e com Deus, um abraço, valeu Tchau